Vamos seguir com o assunto, as entidades empresariais pedem modificações no plano de distanciamento. O que ocorre aqui em Porto Alegre, o que ocorre no estado, praticamente todos os municípios. Para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar via zoom com a presidente da Federação das Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul. A presidente Simone Leite está comigo aqui já na tela, no Balanço Geral. Presidente, qual é a medida certa? Nos ajude, por favor. Tem muitas pessoas que estão morrendo, UTIs estão enchendo, mas o comércio também está sofrendo, os serviços estão sofrendo e locais estão fechando, né? E talvez não abram nunca mais. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pela oportunidade de nós estarmos conversando sobre esse tema, né? Que tem sido tão debatido aqui no estado do Rio Grande do Sul. São tempos difíceis e os tempos difíceis exigem o melhor de cada um de nós. E é por isso que nós entendemos que precisamos dialogar mais com o poder público. Os empresários, os trabalhadores, eles não podem apenas pagar a conta. É necessário também que nós possamos sentar à mesa para discutir formas de minimizar todos esses problemas e os impactos que nós estamos sofrendo. Veja que essa sistemática de bandeiras que foi instituída pelo governo estadual, ela não pode servir como uma inação por parte do governo. Nós precisamos de mais investimentos do poder público com os recursos federais que vieram. Precisamos também de investimentos nos nossos municípios. E a forma adequada não é a parada da atividade produtiva. Nós temos hoje mais de 120 mil gaúchos que perderam o seu trabalho, o seu emprego, nos últimos 70 dias. Nós temos milhares de gaúchos que estão sem renda. E milhares de empresas que fecharam as portas de forma definitiva, que faliram. Isso tudo terá um impacto muito grande na economia do Rio Grande do Sul. Então, eu queria poder chamar a atenção para algo que, para nós, é fundamental. Que nós possamos dialogar e, nessa métrica, nesses indicadores que foram propostos pelo governo para identificar bandeira laranja, bandeira vermelha ou até mesmo bandeira preta, que sejam incluídos indicadores socioeconômicos. Porque a crise econômica também mata. Presidente, não está havendo esse diálogo? O governador, o prefeito, os representantes não estão chamando os empresários para debaterem nesse conjunto de medidas que são colocadas em práticas na sociedade? Nós tivemos, na semana passada, uma oportunidade. Nós dialogamos com o governador, apresentamos para ele esta nossa preocupação. Mas o que nós estamos vendo são cada vez medidas mais restritivas que impactam nos nossos negócios. Como eu disse, hoje nós temos apenas supermercados, Porto Alegre, com medidas ainda mais restritivas, e outras cidades com bandeira vermelha. Nós temos supermercados podendo atuar. Mas aí está havendo uma concorrência desleal. Porque o supermercado hoje, ele não vende apenas gênero alimentício e produtos de limpeza. Hoje o supermercado vende flores, vende sapato, vende edredom, agora nessa época de frio. Enquanto o supermercado segue ofertando todos esses produtos e muitas pessoas estão dentro dos supermercados, nós temos umas milhares de empresas que estão com as portas fechadas. A floricultura está com a porta fechada, a loja que vende sapato não está podendo comercializar seus produtos. Outros tantos prestadores de serviços também não estão podendo trabalhar. E a gente precisa que os trabalhadores garantam a sua renda, porque muitos dos que foram demitidos estão com seguro-desemprego hoje. Outros tantos estão recebendo ajuda do governo federal. Mas a partir de setembro, outubro, nós não vamos mais ter essa renda disponível. E os gaúchos ficarão sem poder alimentar as suas famílias, alguns já estão hoje sem essa possibilidade. Outros não têm recurso para os medicamentos de uso contínuo, que também é uma necessidade para nós mantermos a vida das pessoas. Então, no nosso ponto de vista, precisa haver mais investimento e planejamento por parte do poder público, abertura de leitos, contratação de profissionais, aquisição de medicamentos. Nos impacta muito quando o prefeito da nossa capital, o prefeito Nelson Marquesan, vem dizer que o hospital de campanha não é necessário, que ele quer deixar um legado permanente para a cidade. Mas qual será o legado que este prefeito vai deixar de uma crise sem precedentes na história? E outro aspecto que é importante também nós ressaltarmos, é que está havendo uma desobediência civil. Porque as pessoas, elas estão aglomeradas em suas casas, né? Muitos não têm condição de ter grandes cômodos e grandes estruturas. Então, as pessoas estão sendo contaminadas dentro de casa. E nós, empresários, somos muito responsáveis. E todos os protocolos sanitários indicados pelas autoridades de saúde pública. Não são nos nossos estabelecimentos que os gaúchos estão sendo contaminados. A solução, nosso ponto de vista, é que a gente possa incluir também na sistemática de bandeiras os indicadores socioeconômicos. Nós precisamos urgentemente de uma testagem em massa dos gaúchos, fazer o rastreamento das pessoas que tiverem que apresentarem o vírus, para que nós tenhamos medidas mais resolutivas e não restritivas que impactam para o trabalhador e para o empresário do Rio Grande do país. Presidente Simone Leite, da Federação, se tivéssemos, por exemplo, hospitais de campanha, será que teríamos menos restrições nos serviços e no comércio das cidades? Sem dúvida, porque nos indicadores que balizam as decisões do governo, são os números de leitos disponíveis, o número de pessoas que estão contaminadas, o número de óbitos, enfim. Se a gente tem restrições mais severas aqui, eu estou agora em Canoas, moro em Novo Hamburgo e transito por Porto Alegre, se nós temos hoje restrições mais severas nestas regiões, entre outras, como o do sul do estado, é porque o número de leitos está aquém da expectativa. Nós ainda não temos o estrangulamento do sistema de saúde, que bom, rogamos para que não tenhamos esse estrangulamento. Agora, estão faltando investimentos. Veja que é importante a gente destacar que muitos recursos que vêm da arrecadação de impostos, eles não estão chegando nos cofres públicos. O estado do Rio Grande do Sul já tem uma baixa na arrecadação e mais de 820 milhões deixaram de ser recolhidos de impostos de empresas que ou deixaram de existir ou que estiveram com as portas fechadas e não fizeram a economia girar. Todo este recurso, sim, deveria ter sido investido em saúde pública. Eu alerto também porque nós não podemos desprezar o fato de que esta crise não nos dará vida pós-pandemia. Vejam que hoje os gaúchos sem renda, eles estão tirando os filhos de escolas particulares e demandando escolas públicas. Os gaúchos que não conseguirem pagar o seu plano de saúde porque não tiverem renda, eles vão demandar saúde pública. E aí nós não estamos falando apenas de uma época de pandemia. nós temos, como referir aqui, a necessidade de pensar o momento pós-pandemia. É definitivo que nós possamos salientar que gestores como nós, que fizemos esta gestão nas nossas empresas, nós temos a possibilidade de colaborar com o poder público pensando alternativas para minimizar toda esta situação. Então, eu reitero que nós não podemos parar a atividade produtiva. O que, presidente, Simone, o que, presidente, que os micros pequenos, por exemplo, poderiam fazer de atividades que poderiam estar atuando e sem contribuir para aglomerações para que esse vírus se multiplique? Bom, primeiro que nós temos que ter uma conscientização de toda a nossa população. Grupo de risco precisa permanecer em isolamento, precisa permanecer em casa. As pessoas têm que estar conscientes de que aquelas que não estão trabalhando, servidores públicos, enfim, elas não estão de férias. Então, não devem ficar circulando em parques, ocupando shopping center apenas para passear. Agora, as atividades produtivas devem, mesmo em bandeira vermelha, seguir ativas, mesmo que nós estejamos falando de menos pessoas dentro das lojas, de menos funcionários, podemos trabalhar em regime de plantão. Agora, o que não é tolerável nesse momento, e ainda nos próximos dias que virão, serão restrições ainda maiores para toda uma classe que já está estrangulada. Nós estamos pagando essa conta, pagamos a conta através dos nossos impostos, dinheiro público que veio do governo federal precisa ser usado para minimizar toda essa situação. E aí nós precisamos ter um planejamento maior, porque poucos leitos foram abertos. A gente está, o governo diz que a Milton dobrou o número de leitos, tem que triplicar, tem que quadruplicar. Nós não estamos falando de uma situação que vem se repetindo todos os anos no inverto do Rio Grande do Sul, quando as emergências estão lotadas, quando não há mais leitos disponíveis. Nós estamos fazendo um enfrentamento necessário para um tempo diferente do que vivíamos até então. Então, recurso público para a saúde e a possibilidade das atividades produtivas seguirem trabalhando. Simone Leite, presidente da Federação, muito obrigado por a participação, por esse ponto de vista que é importantíssimo também nesse debate a respeito desse problema sério que nós estamos vivendo. Obrigado, boa tarde, bom trabalho. Seguimos, pessoal, com o Balanço Geral, trazendo os vários...